A equipe da Pelada, como ela é, veio aqui hoje no nosso campo, aqui no recreio. Ficava uma pegadinha, né? Em agosto agora, disseram que era pra comemorar o aniversário do Valdemar. Tá realmente tendo aqui um feijoada, um churrasco, mas tá dizendo que o aniversário dele foi em margem. Ele fez isso pra dar uma incrementada aqui, que tá faltando comemoração. Valdemar, então fala pra gente aqui, você tá com esse grupo aqui há quanto tempo? Ah, já tem uns oito anos, mais ou menos. E aí a gente criou hoje essa situação aqui pra resgatar alguns que estão aí longe e tal, que estão querendo desertar e a gente tá querendo puxar pra cá. Inventamos o aniversário meu e do Beto e estamos fazendo uma feijoada que é pra trazer a turma de volta. Essa estratégia é boa. O René de Simões, a gente falou com ele que era seu aniversário, ele comeu muito de seu amigo, ele não entendeu nada. Mas falou, eu tô indo pra aí, né? Aí eu queria saber, você lembrar um pouco aqui das coisas que você fez, você já rodou vários países, né? Jamaica... É, eu comecei a trabalhar aqui no Brasil, eu fiz pra... pro Catar, pro Caraba Saudita, pro Japão, eu fui rodar. E você... na Jamaica você trabalhou na mesma época do René? Jamaica, ele estava na seleção e eu fui pra um clube lá. Um clube no Goleu, da VFC, o Futebol Clube. E aqui você trabalhou em Goiás, né? Eu trabalhei em Goiás, trabalhei aqui no Rio, eu fui auxiliar do meu irmão, comecei a trabalhar com ele em 2001, tá? Trabalhei lá fora também com o Zé Mário, fui preparador físico com o Zé Mário, com o René. Aí com o meu irmão e depois eu comecei a trabalhar com o treinador. E eu lembro de uma passagem sua, foi pelo Flamengo, você fez uma ótima campanha no Flamengo, não foi na Copa do Brasil? Foi. Mas na final você não fez? Não, eu não estive na final, mas o time todo... Não acho um campeão, o time todo comemorou, usaram camisas com meu irmão e tal, tá agradecendo. Que legal isso. E isso foi em que ano? Foi em 2006. 2003, eu estava no Catar, trabalhando como auxiliar com o meu irmão e treinador do segundo time. E quando eu voltei pra cá, por causa da passagem que eu tive no Flamengo em 2003, aí eu fui convidado pra lá, o time estava pra descer a divisão aqui no Rio, com bastante meses de salário atrasado, que é normal, futebol. E aí a gente conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. E no Vasco você foi campeão de Venil. Venil, em 1971. Em 1971 tinha aqui em Dinamite. Em Roberto Dinamite, Mazaropi. É, em Pastorinho, não é? No Votoril, em Arama, a turma que jogou, todos eles continuaram jogando. Ah, legal te conhecer, Valderon. Parabéns. Tá bom. Parabéns, né, mesmo, tendo a... Aparece aqui na Pelada que a gente sempre está inventando alguma coisa pra motivar essa turma. Tá legal, prazer mesmo. Tá bom.